Muito bem, de volta com o TVC Agora, agradecendo sempre a sua audiência e neste bloco Pulseira de Prata, que traz as informações do setor policial. Veja só, ladrão de 35 anos, responsável por furtar uma grande quantidade de lojas. Isso, aquela pessoa que tem aquela vasta ficha criminal. Há lojas de semijóias e relógios. E no final de semana foi identificado e preso pela Polícia Civil. Na tarde de ontem, é, meu amigo, foi preso. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, direto das ruas de Três Lagos, que conta em detalhes mais uma prisão. Alfredo, bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Após cometer esse furto, esse homem de 35 anos que não teve identidade divulgada pela Polícia Civil, acabou preso por conta desse furto que ele praticou em uma residência no bairro São Jorge, ali na região do Senai, aquela área norte de Três Lagos, próximo ao Paranapungá. Ele teria invadido a casa no sábado à noite, furtado diversas joias, semijóias, relógios, entre outros produtos de valores dessa residência. E escondido esse material em um terreno baldio, na eminência de deixar a poeira baixar, a polícia deixar para lá e ele retirar esses produtos e revender posteriormente para criminosos, aqueles receptadores que pensam em levar vantagem comprando coisas roubadas ou furtadas, dando prejuízo para a sociedade. Mas a alegria do cidadão não durou muito tempo porque a Polícia Civil conseguiu descobrir a identificação do suspeito, conseguiu chegar até ele, deu a voz de prisão, o levou preso, o mesmo levou os policiais até o terreno baldio, onde esses materiais estariam escondidos e esses produtos foram recuperados e ressarcidos para a vítima. Infelizmente, Israel, como passou o período de flagrante, esse semelhante acabou saindo pela porta da frente e vai responder pelo processo de furto qualificado em liberdade. Claro, isso se não cometer outro crime e, assim, colaborar para que a polícia consiga dar um flagrante nele e eu mesmo responder em regime fechado pelo crime praticado, Israel.